Esse martelo vibratório aqui pessoal Que eu não estou usando para fazer a casa Comprei para testar Similares a esse você encontra lá na Magazine Azulejista O link da descrição está lá Tem vários modelos parecidos com esse aqui Muito top Cara, esse aqui veio para ajudar muito o Azulejista Porque a compactação da argamassa É algo muito importante hoje em dia Com os pisos de grandes formatos E o martelo de borracha O impacto pode causar trincas Isso aqui não causa impacto Isso aqui é vibração A argamassa acomoda sem impacto Então isso aqui é sensacional Vale a pena Se você é Azulejista profissional Trabalha com estologia Vale a pena ter uma família dessa Beleza? Ó Quer aprender tudo o que a gente faz? Se inscreve no nosso curso Azulejista Você vai aprender todas as nossas técnicas E em breve novas videoaulas desta casa aqui para vocês também E aí E aí Tchau.